Do meu último relacionamento sério pra cá, eu entendi. Não. Para de fingir que você é a braba, bonitona, não sei o quê. Tem a ver com o que a gente tava falando no outro bloco. Que é a partir do momento que você se assume frágil. É, exatamente. Eu assumi que eu quero casar, ter filhos e viver 50 anos, sabe? Com a pessoa e a... Todo aquele conto de fadas... Não me curei ainda dos livrinhos infantis. Obrigada. Não, mas assim, eu acho que eu tive uma desilusão amorosa já cedo, que foi minha primeira namorada, desilusão pra mim é o mínimo, tá? Acabou, eu já falo porque pra mim eu quero morrer com a pessoa, né? Então, tudo é... Todos deram... Tudo bem, eu sei toda a teoria, vivo a teoria também, tudo ciclo, papapá. Mas lá no fundo, lá no fundo eu quero assim... Mas ia ser legal, né? É, eu quero que dure o resto da vida. E até a próxima.